Olá pessoal, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e eu já vou falar para vocês que o vídeo de hoje vai estar um pouquinho aí confuso para vocês, tá? Por quê? Porque eu gravei várias partes em vários dias diferentes na intenção de terminar no mesmo dia e nunca consegui, então vou estar aí editando e colocando para vocês aí várias partes de vídeo, então pode ser que vocês fiquem um pouco perdidos, tá? Na nossa rotina, mas outro dia eu vou gravar para vocês a rotina completa aí e termino no mesmo dia e já posto para vocês, tá? Infelizmente no dia que eu comecei a gravar não foi possível terminar o vídeo porque eu estou naquela correria de final de ano e acredito que vocês também, tá? Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 29, não, dia 30, tá? Que amanhã é o último dia do mês, tá? E do ano também, né? Consequentemente. Então veio Natal, veio encomendas de crochê, veio várias outras coisas aí na minha vida e eu estou me dedicando um pouco mais lá para o outro canal, por isso que eu sumi um pouquinho desse aí, peço até desculpa, tá? Infelizmente eu não consigo ser aquela pessoa que consegue manter e fazer as duas coisas, ou eu foco nesse ou eu foco no outro, não consigo manter os dois conteúdos atualizados, mas vou voltar a trazer conteúdo para vocês também, tá? Estou programando alguns vídeos para lá, para o outro canal, para mim ter tempo de gravar para vocês e para tentar me organizar esse ano agora para ver se eu consigo manter conteúdo atualizado nos dois canais, porque é difícil para mim, tá? Então vai ficando aí no vídeo, vai deixando o like, se inscrevendo no canal e eu vou falar para vocês o que é que eu vou estar fazendo, tá? Vou começar a agarelar aqui com vocês, que eu falo muito, né? Eu iniciei pintando a porta em um dia, não terminei, tá? Então hoje eu pretendo terminar de pintar essa porta Amanhã, no último do ano, eu pretendo fazer uma mini faxina aqui em casa, não é um faxinão, tá? Mas uma faxina, né? Para terminar a casa, terminar o ano com a casa limpa, com a casa organizada Porque faz tempo, era para ter feito no Natal e eu não tive tempo e eu estou precisando, tá? Então, não fiz unha, não fiz nada disso, até porque eu estava pintando na frente da casa, como eu mostrei para vocês Então, o vídeo que vai passar a seguir desse, agora quando eu vou colocar para vocês Foi gravado no dia seguinte do último vlog aqui do canal, tá? Por isso que eu falo, ontem, 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 durante o vídeo, tá? É por conta que foi gravado num dia depois de eu ter gravado o vlog pintando na frente da casa, tá? Porque eu iniciei pintando a porta, mas não gravei para vocês E quando eu comecei a gravar, eu não terminei no mesmo dia Então, foi ficando aqui acumulado um monte de vídeo E eu vou sair juntando partizinhas aí para postar para vocês, tá? E Luana está aqui, já vou mostrar ela para vocês e vou explicar melhor o que é que eu vou estar fazendo hoje Ó, pessoal, começando o vídeo hoje, já mostrando vocês, manhinha ali dando uma mãozinha a Luana, tá? Quando ela não dá, eu dou Então, as duas aqui, a gente não tem frescura, sabe? Um ajuda a outra Aí hoje, como eu estou gravando para vocês e estou aqui no sofá editando o vídeo Onde eu estou de roupa de dormir Acabei de acordar e Luana também, tá? Eu ainda vou, a água dela está esquentando ali para ela Tomar banho E eu ainda vou Trocar de roupa, escovar dentro, tomar café Que a gente acabou de acordar Hoje a gente tem o primeiro café da manhã Antes do banho, né? Porque ela se suja muito também E ontem, no vídeo de ontem, né? Que eu acho que foi, já foi aí para o canal Que foi a rotina da gente Eu dei primeiro a bananinha a ela Que foi o café da manhã dela Eu dei primeiro o banho e depois o café da manhã Hoje a gente está fazendo o contrário, tá? Porque a gente é tudo louco aqui E não tem uma rotina certa Como eu disse a vocês, eu não sou aquela mãe Que tem os horários certinhos Que consegue se organizar Eu nem sei se alguma mãe consegue fazer isso Se você consegue, deixa aí nos comentários Porque a correria de mãe é tão grande De dona de casa E olha que eu tenho a ajuda de manhã aqui ainda E gravo para o canal E faço crochê Entrega encomenda Embalo, tiro foto Divulgo nas redes sociais É correria E tem gente que acha que não é, sabe, pessoal? Ainda mais com o bebê Porque tem dia que a Luana colabora Fica aqui quietinha Mas tem dia que ela não colabora não, tá? Ela quer estar no colo toda hora Então isso já dificulta a gente A gente perde mais tempo ainda, tá? Vou estar gravando nossa rotina durante o dia Eu espero muito que vocês gostem, tá? Então começa aí, Dano Hoje ela está comendo mamãozinha, tá? A gente cada dia vai variando, assim Tem dia que dá banana Tem dia que dá mamão A gente dá a fruta que tem em casa, tá? Se tem banana, ela vai comer banana Eu não vou no mercadinho ali Comprar outra fruta diferente Só para fazer um cardápio diferente para ela Até porque aqui é a rotina na vida real Que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu não tenho condição de estar toda hora Comprando várias frutas caras Até porque também aqui Não tem essa variedade, né? Não tem feira de fruta Essas coisas para isso precisa ir na cidade Nos mercadinhos vendem algumas frutinhas A gente vai lá e compra Eu acho que ela Ela não é muito fã de mamão, não, tá? Mas ela está até comendo Que está bem docinho Esse mamãozinho aqui, né, fia? E ontem ela comeu banana Com um pouquinho de aveia Então quando eu coloco aveia ou farinha lá Que está a enfermeira do postinho Falou que tem que dar bastante água, tá? Porque senão vira É o contrário, né? O efeito reverso, né? Porque no lugar da aveia soltar Ela acaba prendendo, né? Então tem que tomar muita água Para poder soltar o intestino Não que ela esteja com problema de intestino O preço, tá? Graças a Deus está tudo normal Mas é sempre bom, né? Estar dando água Para ficar tudo certinho E ela não voltar a ficar presa, tá? Durante o vídeo eu vou conversar com vocês A respeito do leite Novamente eu acho que eu vou voltar A dar o leitinho Por que Alcicleide? Eu vou estar explicando durante o vídeo Então vai ficando aí no vídeo Que depois eu vou parar E vou conversar com vocês sobre o leite, tá? Então daqui a pouco eu volto Para eu não falar muito Voltei aqui, pessoal Para estar atualizando vocês, tá? Então vou aproveitar Para estar conversando com vocês Como eu falei no início do vídeo A respeito do leite Leitininho Que eu vou voltar a dar leitininho E vou parar o do governo E vou explicar o motivo, né? Por que eu vou parar de dar o leite do governo Então deixa eu atualizar vocês, tá? E Luana comeu aquele mamão, né? Que vocês viram Foi o café da manhã dela Ela não tomou mamadeira A gente deu o banho dela Ela ficou brincando um pouquinho E depois ela dormiu Então agora eu vim para o quarto de manhã Para não estar falando alto lá E ela acabar acordando com a minha voz, tá? Então eu já varro em casa Manhã está lavando roupa E está pendurando lá fora Está no varal E eu já varro em casa Já passei pano Já fiz as coisas todinhas, tá? De casa agora No momento é dez e pouca da manhã Acho que é dez e meia E eu vou estar agora na parte da manhã Gravando o vídeo lá para o outro canal Porque na parte da tarde Eu vou estar pintando a porta, né? Ontem na parte da tarde Eu pintei ao lado de fora Como eu pintei sozinha, né? Aí eu terminei um pouco tarde Tem que limpar o piso Que caiu manchinha de tinta, né? E essa tinta é bem ruim de sair Porque é tinta esmalte sintético Tinta óleo Então também passei na mão E nas pernas Porque eu me melo todinha de tinta Então eu tive que passar a Tini, né? Que é aquele outro produto Que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem Para estar tirando as manchas Mesmo na minha mão Ainda ficou algumas manchinhas de tinta Então hoje na parte da tarde Manhã vai sair de casa com a Eloana Porque ontem ela fez isso, tá? Quando a Eloana acordou, comeu Manhã foi para a calçada da vizinha, né? Um pouco mais distante Para ficar lá com ela Devido ao cheiro da tinta Porque essa tinta, pessoal Ela tem um cheiro muito forte Vocês sabem, né? Então não é legal a Eloana estar dentro de casa Por isso que eu não estou pintando Na parte da manhã Porque ela está dormindo Então, na parte da tarde Eu vou estar mostrando para vocês O que é que eu vou estar fazendo, tá? Eu vou estar terminando de pintar a porta Está faltando o portão Eu precisei comprar mais uma lata de tinta Porque aquela sozinha não deu Tem também a janelinha, né? Lá de fora para estar pintando Eu vou estar mostrando para vocês Mas vamos falar sobre a questão do leite Ó, pessoal O leite do governo Estava dando tudo certo com a Eloana Eu não vou trocar o leite Por conta que ela não está se adaptando mais, tá? Estava tudo certinho Tomando um mingauzinho No acabado do mês Vocês vão ver o quanto de leite que a Eloana comeu Ela gostava bastante do leite, tá? Não tive problema com esse leite Muitas pessoas disseram que O prazo de validade dele é curto Que ele tem um cheiro estranho Que ele azeda fácil Aqui em casa Você fazendo as instruções certinhas, né? Colocando no freezer para congelar Descongelando Só na hora de estar fervendo Fazendo um mingauzinho novinho, né? Para não estar dando comida Muito tempo Então, quem faz sempre o mingau da Eloana É a manha Então, a manha sempre estava fazendo Mingauzinho para a Eloana, tá? É por isso que às vezes Ela dava até raiva Era chato Por quê? Porque às vezes a Eloana estava com fome E a gente A manha ia fazer um mingau novo Para ela, tá? Já para não estar dando um mingau Que tipo Foi de ontem à noite Se sobrou alguma coisa Aí jogava Descartava E fazia um novinho, né? Para não estar dando coisa assim De muito tempo, né? Com medo de azedar Essas coisas Então, gerava muita dúvida aqui no canal De pergunta de também De algumas amigas lá no Instagram A respeito desse mingau Ah, porque você deixou o mingau pronto Para dar ela durante a noite E não azeda E esse leite do governo não é bom E isso e aquilo, né? Mas eu já expliquei em outros vídeos E não quero me prolongar O que acontece? Como a gente está perto de Natal E final de ano Parece que o pessoal do leite Aconteceu algum problema lá Eu não sei o que aconteceu Se a entrada de férias Se o governo de Pernambuco Aqui onde eu moro Não pagou Eu não sei qual foi que aconteceu Eu sei que no grupo Onde a gente recebe a mensagem Lá falando sobre O leite chegou Para a gente ir pegar, né? A moça lá que distribuiu o leite Ela avisa quando o leite chega Em um grupo Para todo mundo ir Com a sacolinha Buscar o leite Lá no lugar onde é distribuído, tá? Que é uma casa Que eles entregam E vem num carro Daqueles que é tipo Um baú, sabe? Que é tipo um freezer Então vem dentro do isopor Vem tudo bem certinho A gente chega em casa Tem que colocar direto no congelador, tá? Talvez das outras pessoas Que pegam aí Em outros estados Ou o leite Já vem assim Com prazo de validade Perto de vencer Ou a equipe lá Que distribui Não manuseia certinho, né? Ou a pessoa também Quando chega em casa Não tem o devido cuidado Porque a gente Quando chegava aqui A gente ia direto com ele Para o congelador, tá? Não pode ficar fora Porque se ficar fora Vai azedar Isso acontece com qualquer coisa Então muitas meninas Também tinham me sugerido Para me dar, Eloane, leite de vaca Normal, né? Leite sem ser dentro de caixinha Sem ser comprado Assim, em mercado Nada disso Leite natural da vaca Por que que eu não vou dar Leite de vaca natural? Por que, pessoal? Se fosse uma pessoa Que eu tivesse um contato próximo Para me ver o cuidado Com o animal Eu ia comprar Mas eu já contei essa história aqui Uma filha de uma amiga minha Teve uma infecção horrível Foi parar no hospital Devido ao leite da vaca Por que? Porque às vezes A teta da vaca O peito da vaca Está com algum problema E a pessoa lá O vendedor do leite Não quer saber disso Não trata Só quer saber Que está vendendo leite Então aquele leite Ele não é tratado devidamente Para um bebê Então pode causar alergia Pode causar Alguma infecção Alguma coisa Então eu acho melhor Dar se brincar Um industrializado Do que dar esse Porque assim Esse que eu dou Agora do governo Ele é pasteurizado O que acontece? Esse leite Ele passa por um processo Ele é esquentado Numa temperatura alta Depois ele é resfriado Para matar as bactérias Matar todos os micro-organismos Essas coisas Sabe? Então ele é um leite Que é um pouco mais Como se dissesse Mais tratado Do que um leite Tirado da vaca na hora Se a gente tivesse Se a gente tivesse uma vaquinha Meu avô Alguém Eu ia dar o leite natural Porque eu ia saber Que estava sendo bem cuidada E tudo Mas para a gente comprar Sem ter o conhecimento Eu não quero dar leite De vaca e loana Agora porque eu acho Que ela está muito novinha Então por isso Que eu vou voltar A dar o leite em ninho Porque o pessoal lá Parece que entrou de férias O pessoal lá do leite Eu não sei o que aconteceu Eu sei que foi suspensa A entrega de leite E não tem previsão Para voltar Talvez volte em janeiro Talvez não volte mais Eu não sei Como é que vai acontecer A gente vai torcer Para voltar Talvez quando voltar A distribuir o leite Eu posso parar O leite em ninho novamente E voltar a dar o do governo Mas até lá Eu vou começar A comprar leite em ninho Eu sei que loana No começo Vai ficar com cocôzinho verde Porque vai ter A troca de leite novamente A gente ainda está Com um estoque bom Aqui guardado Graças a Deus Do leite do governo Mas já está acabando Então quando acabar Eu vou começar A dar leite em ninho Porque eu não tenho mais Como arrumar O leite do governo E não vou dar O leite de vaca Vou voltar A dar a fórmula ninho Era isso que eu queria Estar explicando a vocês O motivo Não é porque Não estava se dando Não é porque Estava azedando Não é porque Nada O motivo É porque realmente O governo Não vai mandar agora Nesse período de festa Natal e final de ano Era isso que eu queria Estar falando para vocês Agora eu vou estar gravando O vídeo lá para o outro canal E depois eu continuo Mostrando a nossa rotina Durante o dia Eu já não mostrei Dando banho e luando Porque eu mostrei No vídeo de ontem Não mostrei também Arrumando a casa Porque como eu falo muito Sete minutos Já que eu estou falando Aqui com vocês Se eu fosse mostrar É meio dia E eu já gravei Estar embalando Depois eu mostrei Depois eu mostrei Como que ficou A parte de fora Pessoal Deixa eu mostrar Para vocês Como que está Aqui Eu comecei Pitando a porta E não terminei Ficou assim Porque eu acabei Precisando Primeiro da prioridade As minhas encomendas De crochê Então Eu fui gravar Lá para o outro canal Ainda tem vídeo aula Para mim gravar O celular descarregou Então eu tive que esperar O celular pegar Um pouquinho de carga Para poder eu continuar Gravando lá Para o outro canal Mostrei um pouquinho Para vocês aí Tive que embalar Aquele monte de encomenda Botar preço Aquele monte de peça Que alguns estão A pronta entrega Outros já estão vendidas Deixa eu acender a luz Daqui por fora Para mostrar a vocês O resultado De como ficou a porta Por fora Que por fora Eu terminei O portão ainda está Para pintar Ali tem um sapo Eu morro de medo De sapo E vocês Deixa eu mostrar Ui Estou até com medo De ele vir aqui Para o meu lado Olha como que ficou Meu tio chegou aqui E não gostou Ele disse que era mais melhor Do jeito que estava branco Era mais bonito Era melhor eu ter comprado Uma tinta branca E ter passado novamente branco Deixa eu fechar Esse lado daqui Para mostrar a vocês Olha Ficou bem pintadinho Vou organizar aqui As roupinhas de Luana Estava tudo jogado Aqui para dentro Porque eu já estava Manhã estava lavando Dobrando E eu colocando aqui Agora eu vou organizar As colmeias Eu até não falei para vocês Mas esses dias Eu tirei umas roupas dela Para doar Porque estão tudo Ficando pequenininha Tem roupa aqui Que é para um ano E já está danielo E já está danieloane Deixa eu ver Para fotógrafa tirar foto Ah esqueci de falar Para vocês Que a gente fez a sessão De foto dela De Natal Vou tentar deixar Uma partezinha do vídeo Para você estar vendo Se eu conseguir Eu lembrar Eu deixo aí A seguir Uma partezinha do vídeo Mas para quem me acompanha Nas redes sociais Já viram Aqui está a baguncinha dela A gente dobrou Outro lençol Aqui por baixo Porque está acontecendo Vazamento com as fraldas A hipopó Eu achei ela um pouco Diferente No último pacote Que eu comprei Ela está um pouco diferente Eu não sei se é impressão minha Sabem Mas eu achei Que esse pacote Não é aquele pequenininho Que eu sempre comprava Esse é o pacotão maior Foi 30 reais E tanto a hipopó Como a babysat Está tendo vazamento Com a Heloane Talvez eu precise Fazer uma troca nela Durante a madrugada Agora Para Quando eu der mamadeira Colocar ela para rotar Como acontece dela acordar Eu gravei para vocês E mostrei aí Talvez eu precise Fazer a troca dela Para ela não estar Tendo vazamento Porque ela está acordando A encharcada de xixi Aí toda manhã A gente tem que dar banho Aí a gente troca o lençol Toda manhã Amanhã está lavando Está acontecendo isso sempre Eu vou ter que comprar Uma fralda melhor Ou a Pampis Ou outra Para não estar acontecendo isso Ou ela está fazendo xixi demais Eu tomo muita mamadeira Durante a noite Eu tomo muita água Porque já fica a mamadeira Dela aqui E a água dela Talvez seja isso Que ela está fazendo bastante xixi E está tendo vazamento Então vou organizar aqui Minha sogra chegou aqui agora Com meu cunhado Estão brincando com o Eloane E daqui a pouco Eu volto com vocês Ó pessoal O Eloane está ali Eu botei a televisão Em silencioso E agora Por incrível que pareça Ela não quer mais Saber de desenho Galinha pintadinha Nem vê Não quer mais O Mudo Bita Não quer nada Ela quer Marília Mendonça Eu fiz o teste Coloquei Pessoal O desenho dela Que ela sempre gostou Muito de assistir Aquele Bente Totó E esses desenhozinhos E ela ficou bem agitada Bagunçava Derrubava a caixinha de brinquedo E eu coloco Marília Mendonça Ela para Na sala Ela fica paradinha Escutando Agora ela está Só olhando a imagem Porque eu coloquei Mudo A televisão Coloquei em silencioso Para não dar direito autoral Mas agora Eu não estou mais aguentando Se eu já não estava Aguentando os desenhos A galinha pintadinha Agora eu já não estou mais Aguentando Marília Mendonça De tanto que ela escuta É o dia inteiro Quando eu desligo Ela começa a perturbar Ela só saca uma Só não quer Marília Mendonça Quando está dormindo Mas quando está aqui na sala Quer ver a Luana Quietinha assim Assistindo É escutando Marília Mendonça Então ela está aqui Como eu vou estar Pintando a porta Olha pessoal Deixa eu ver se eu consigo Mostrar para vocês Eu acho que não vai dar Para vocês ver direito Porque está um pouco escuro Aqui em casa Eu pintei a porta Por fora Deixa eu mostrar para vocês Eu pintei a porta Por fora E por dentro Está para pintar ainda Eu dei só Uma mão de tinta E isso aqui É esmalte sintético Tinta óleo Então tem cheiro forte Por isso Amanhã vai estar Levando a Luana Para o quintal Para ela não ficar Sentindo esse cheiro De tinta Então ainda está faltando Pintar o portão E essa partezinha Aqui ó Dessa janelinha De vidro Então vou estar Fazendo isso agora Para mim não me atrasar E depois eu volto Mostrando para vocês O resultado E como vai ficar A porta aqui E só para atualizar Vocês Eluane já tomou banho Está toda limpinha Cheirosinha E ela também já Tomou café da manhã Daqui a pouco Quando for para a hora Do almoço Eu mostro para vocês Porque eu sempre Estava começando A fazer pintura Aqui em casa Na parte da tarde Mas hoje eu levantei Um pouco mais cedo Já varrei casa Já passei pano Já limpei a casa toda Como eu estou livre Agora no momento Então eu vou estar Fazendo isso Porque é preciso Eu também já adiantei Minhas encomendas De crochê Então estou Numa correria danada Se você tiver curiosidade Para saber também Às vezes eu sumo daqui Mas eu não sumo Do outro canal Quando eu não estou aqui Eu estou no outro Vou deixar o link Do meu outro canal Aqui na descrição Para quem quiser E tiver curiosidade Para saber o que eu estou Fazendo no momento Vai lá Para não achar Que eu estou sumida Aqui Mas é porque Eu estou gravando Conteúdo lá Para o outro canal E vocês vão entender Por que foi que eu sumi Porque eu estou Numa correria De encomenda Para entregar Agora final de ano E também De algumas prontas entregas E arrumei uma pessoa Para revender crochê Para mim Então eu estou Naquela correria Tem muita coisa linda Muita novidade lá Se você tiver curiosidade Eu convido vocês A fazer parte Do meu outro canal Também Então eu vou ficar Muito feliz Se você chegar Por lá Eu já volto Com vocês Tá 5 e 10 da tarde Pessoal Deixa eu ver Se eu consigo focar Consegui terminar De pintar a porta Tá Olha como que ficou Depois vocês Diz aí Deixa aí nos comentários Se vocês acharam Que era melhor branca Ou se ficou melhor Marrom Eu se pudesse Tudo na minha casa Era branco Todos os meus móveis Vocês estão vendo Com as paredes aqui Porque eu gosto Muito de branco Mas infelizmente Mofa Suja muito Então eu resolvi Esse ano Pintar uma cor mais escura Tá Então eu pintei Ali Ó Também E deu tempo Também pessoal Deu pintar aqui Ó Deixa eu mostrar Para vocês Está um pouco mole Ainda Eu ainda nem tomei banho Ó Pintei o portãozinho Deixa eu ir lá Para fora Para mostrar Para vocês O resultado Né Sujei tudo Ali ó Sujeito de tinta Estou toda suja Também E eu vou ter que passar Uma segunda mão Depois De verde Tá Onde sujou aqui Eu vou tentar cobrir Com verde Né Então pessoal O vídeo foi esse Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Porque eu vou tomar banho Tá Amanhã se der Eu tento gravar Outro vlog Para vocês Tá Espero que vocês Tenham gostado Ficou meio louco Meio Fora de contexto O vlog Mas eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreva aqui no canal Talvez amanhã Que é final de ano Eu venho aqui Gravar um vídeo Para vocês E desejar Que vocês tenham Feliz ano novo Se eu não vim Já estou desejando Desde já Tudo de bom Para vocês Feliz ano novo Que Deus abençoe cada um Um beijo Fiquem todos com Deus E tchau Tchau